Salve, salve rapaziada, Nego Drama na voz Vim fazer aqui o react Da minha batalha com o meu mano Johnny Na seletiva de 2016, Batalha Braba Vou fazer o react aqui Aquela cena, pra quem não curtiu Saiu o novo lançamento solo Lá no meu canal Nego Drama MC Preto sonhador, só papo de realidade De favela, de comunidade Aquela cena Solta aí, solta aí Relíquia da Batalha, que é o mais curto Entendeu? Aí Johnny Aí Johnny, eu vou chegar no ator Procê, tu pode risar Mas hoje não vai dar pra você Tu tá elevado, e é o kit não fit cat Tua cara pareça que é um ferro Black or Black Eu chego na elevada, toda bagulhada Bagulha muito todo, eu chego na elevada Tu tá elevado, pedido do Facebook Teu dente não é mágico Mas ele tá cheio de truto Eu faço isso Eu chego aqui, mano Bagulha muito doido Eu chego aqui com o soberano Então, chego no meio do nada Que eu chego fazendo na empresa Basta, te jogo na vaca, te jogo na bala Toma a catata, tomando da próxima Vê que bebe, eu salto aqui Cedo o drama te arrumar Vê que bebe, eu salto aqui Esse dia foi foda demais Primeiro moleque de 20 anos Que tem moleiro no trono Eu chego na elevada Eu chego no meio do nada Bagulha muito doido Eu chego aqui com o machado É medo do medo de palhaço Você tá morto Mas medo do drama Que o parceiro faz o circo Pegar bolo Primeira fase O pau quebrando Nem se ele fizer um bruto Tu ganha uma casa nova Aí fica difícil Tô pensando na hora Que vira da puta Ele tira a resposta Da cara do caralho Tá ligado, meu parceiro Que eu tô tranquilo Com esse mês Se fizer um tento Faz um punaco no chão Pega a visão O robô vai estar Precisa de fazer improvisação Tu vem passar Como se tivesse Gatos filha Quando a roupa não é sua Tu pegou Foi de maqui Sendo que a blusa Foi de maqui E samurai E oroche Depois eu vi isso Há 5 anos 4 anos atrás 4 Coer no unha Pra caralho Na batalha Como de costume Esse boné Era mil na época Troquei com o peré Com esses caras Com esses caras Riúdo Na ataca Com a Riúdo Com a temporada Por segundo Porque você sabe Que só não gosta Você é MC de temporada Eu sou MC de resposta Isso é esse style Show esse sério É um na ataca Mó cara de moda Tô te gastando Tudo vai me ganhar Seu saldo tá baixo Seu saldo tá baixo Seu saldo ganha Se perdão O Orocio Ropaldo Caralho 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 Ela é essa Quental é aquela santalha cheia de bolinha Obrigado Bom Essa rima eu pensei antes da batalha Vamos ser sinceros Que nós trabalhamos com papo reto Nós jogamos com papo reto Mas foi criatividade minha Em mérito mil Antes da batalha Eu pensei ela antes da batalha Não foi na hora Dando papo reto E Muito foda Muito foda Lembro que Johnny na época Ficou sem falar comigo Ficou boladão E pá Mas é aquele speak Batalha de MC O que acontece na batalha Morre na batalha Hoje em dia o menor Meu cria É meu irmão É meu faixa preta E tomo junto É como a MZ disse ali É clássico Pique em Inter E Barça Não tem jeito Atlético e Barça Pra falar na real Atlético de Madrid Barcelona explosão gathered association Giras Heroes 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 Tá vi desculpado no múftil, ó! Tem que ser todo mundo, carrega! Eu também practicing todo mundo! E aí, com o zé, bro! Ah, você o pônus! Oi, TomVeo! Olho! Se você tá do Instagram, vai ver que vai lá Noxd Lange! Vagabudo! Tá ligado! into-sup 안에 l pegar isso! Se liga vagabundo, se vai botar de reto O parceiro tá ligado, tá de briga no pé É propagerir, se eu perdo medo Eu vou desse outro, se não quer, vou pensar Capitão Nascimento, é o bagulho vencendo Eu vou do meu salão e vou comprar pão na boca Não vai subir ninguém O bagulho é que o povo tá ligado Se liga meu terceiro, eu vou chegando, eu vou improvisado Se o pé ligado, eu chego aqui com os aliados Pelo medo, eu me amando inveja, acho que estou caindo, fui fiado O bagulho é que o povo tá ligado, que eu roubo até a porta-feira Caralho, Marilhaia, solta o povo só, abandona aí Não solto não, não solto não A vida é muito grande, deixa eu te falar Então se liga vagabundo, eu chego sempre a provisar Se liga meu parceiro, tá rindo aí a sua loja Marilha, a sua ex, o rapú do Bob Esponja Caralho, a senhora é puro do Bob Esponja A vida é muito grande, a moral Se liga meu parceiro, tá ligado, eu chego no instrumental Se liga meu parceiro, eu vou improvisado Tu vejou o seu zelo, pra do que antes que tava armado Ei vejé, você falou na bagulha Tá ligado meu mano, que sua rima agora vai virar em tudo Cê tá ligado meu mano na parada Sempre tu é vagabundo, tu te diz, foi a arma empestada Bagulho é muito doido, eu chego na levada É com a 47, que eu tiro lá na sua cara Se liga da bagulha, a hora é de glória Tem um tiro de doido nesse sapato, eu tava fora É um bagulho muito sério, dá pra sair pegando Eu chego no pistalho, eu tenho outro medo O que é que se liga, Johnny, vem de braço Você tem que comprar um negócio de água pra pagar o fogo da sua casa O que é que eles pediram o terceiro round de vocês? Salve, salve rapaziada Batalha foda, entendeu? O Johnny é um dos caras que eu mais considero assim Tem várias batalhas foda com ele E o mais foda de tudo Que nós fazia dentro da batalha Como se fosse um ringue E a amizade continuou fora da batalha Até hoje E isso que prevalece dentro da batalha pra mim, mano Você fazer o bagulho ali Você se atacar Você se matar Bater de frente mesmo Falar o que tu quer Tu vai escutar o que você não quer Saiu da batalha Morre ali mesmo Aí ninguém quer puxar pra fora Bababá, bababá Não vale a pena Entendeu? Tamo junto, Johnny Aquela escena Nego drama Preto sonhador Saiu lá no meu canal solo Se inscrevam Esse ano vai ter várias pedradas Pela Tank Family Canal solo E é isso Várias participações roladas Fique por dentro É nóis Prey!